Música Que eu quero cantar E tentar a vida Te quero comigo Pois por motivo eu quero então Pra cantar e reclamar Sem poesia não tá Aí, falou que não assim Havia poesia numa flor E por aquela que nunca puxou Sei como ela estava junto Meu amor, meu amor nunca morreu Meu amor nunca morreu O meu amor não vai esconder Mas o meu amor nunca te abandonou Coragem, candura O meu amor não vai esconder Aquela hora não vai esconder O meu amor não vai esconder Seu rio assim Seu rio assim Você não parou no seu jardim Havia flores O meu amor não vai esconder O meu amor nunca morreu O meu amor nunca morreu O meu amor não vai esconder O meu amor nunca morreu O meu amor nunca morreu O meu amor não vai esconder O meu amor nunca morreu Obrigado.